Olá, meu nome é Guilherme Oliveira e eu sou educador de robótica da Fábrica de Cultura. Hoje, como está um dia ensolarado, resolvi fazer um teste de energia solar com a minha placa fotovoltaica. E aí você deve estar se perguntando o que é uma placa fotovoltaica. Essa placa é um componente eletrônico que transforma a energia do sol em energia elétrica. Ela é feita à base de silício, que é um material muito utilizado nos componentes eletrônicos de computadores e de celulares. E no nosso teste de hoje eu também vou usar esse aparelho chamado multímetro, que é um aparelho que faz diversas medições referentes à energia elétrica. Cada tipo de componente elétrico tem suas propriedades. No caso da placa solar que nós estamos utilizando, ela tem 12 volts e 2 watts de potência. Então, se você tiver um equipamento que trabalhe com 24 volts, essa placa não vai conseguir ligar esse equipamento. Eu saí aqui para fora, fiz a montagem da placa e do circuito e coloquei o multímetro na escala de leitura de tensão contínua, para conseguir entender quantos volts a placa está conseguindo gerar nesse dia que não está nem tão ensolarado assim. Mesmo a placa não pegando o sol diretamente sobre ela, ela está conseguindo gerar uma colina perto de 12 volts. E agora nesse momento eu estou cobrindo a placa com a minha mão e está diminuindo o tanto de energia que ela consegue gerar. E agora eu retirei a minha mão e voltou a gerar mais energia. Então eu fiz um outro circuito aqui e coloquei um LED para fazer um teste para ver se a placa consegue acender o LED. E ali ela está gerando energia para acender o LED. Foi uma experiência legal, mas no dia a dia, para que a gente pode utilizar uma placa fotovoltaica? As placas fotovoltaicas podem ser utilizadas como uma alternativa da geração convencional de energia. Como ela transforma a luz do sol em energia elétrica, a gente tem uma fonte quase que inesgotável de energia. Ela tem uma boa aplicação nas áreas rurais, onde as concessionárias convencionais de energia não conseguem levar a energia elétrica, Se você quer estender a sua rede de energia elétrica, ela também é utilizada nas áreas urbanas e em grandes empresas, como uma forma de diminuir os gastos com energia elétrica. Nós também podemos utilizar energia solar em nossas casas, também para diminuir os nossos custos com energia elétrica e também como uma forma de segurança, caso seja suspenso o abastecimento da energia elétrica por algum motivo. Você pode ter um banco de baterias que são carregadas com energia solar e você pode utilizar essa energia durante a noite ou quando você não tiver energia da rede convencional. Existem também carros elétricos que têm painéis fotovoltaicos em cima de seus tetos e esses painéis abastecem as baterias que fazem o carro funcionar. Por enquanto é isso. Obrigado por ter chegado até aqui. Meu nome é William Oliveira e sou educador de robótica da Fábrica de Cultura.